Ele inverte a jogada, Leandro teve que correr, se esforçar um pouco para evitar a saída. Ricardinho, devolução para o Leandro, chegou Neto Berola, pênalti! Pênalti para o Atlético! Calçado dentro da área do Guarani, Neto Berola, está com o cartão amarelo na mão, o Atila Carneiro Magalhães. Ele pede ali para os jogadores do Guarani se afastarem. Tem uma comissão de frente ali. Olha só. Por vários anos. Cartão amarelo para o Silva. Mais um, hein? Agora para o Michel Nunes. Ele encara o goleiro Fred, Ricardinho com a canhota! Gol! Ricardinho! Comemoração do Ricardinho. Saltitante! Feliz! Muito feliz o Ricardinho. Bateu no canto direito do goleiro Fred. Fred acertou! Só que a bola foi mais rápida que ele. Ricardinho! Chute seco! Um para o Atlético, zero para o Guarani. Saída errada do Guarani, mais Atlético. Magno Alves. Leandro. Vai pintar o cruzamento. Bola passou pelo Fred. Sobrou do outro lado para o Neto Berola. Botou um toque entre as pernas do adversário. Mesmo assim, um toque para o gol! Gol! Ricardinho de novo! Ricardinho! Com o pico da chuteira! Para sacudir a rede e a galera presente no farião em Divinópolis. Ricardinho, Neto Berola no passe. O Atlético faz o segundo! Amplia no farião o líder do campeonato, Ricardinho, duas vezes. Atlético 2, zero para o Guarani. Dos dois personagens do Atlético nesses primeiros 30 minutos. Magno Alves. Ricardinho. Já fez dois gols no jogo. Os dois dá gols da partida. São deles até o momento. E o Magno Alves vai fazer o terceiro. Gol! Magno Alves! Três para o Atlético, zero para o Guarani de fora da área. Magno Alves. Deram o espaço. E ele acertou o canto. Magno Alves, três para o Atlético, zero para o Guarani. Tá pintando uma goleada no farião, Léo Figueiredo. Porque o Atlético encontra muita facilidade. Vai se mostrando para um ano bastante diferente de 2011 do que foi em 2010. O Atlético, o time do Dorival. Serginho, lançamento para o Neto Berola. A bola passou. Berola, busca a abertura. Golaço! Gol! Neto Berola! Golaço do Atlético! Goleada do farião! Neto Berola! Para fazer o quarto gol! Que lançamento! A bola quicou. Berola viu. Fred adiantado. Deve ter pensado, por que não? Quatro para o Atlético, zero para o Guarani. Léo Figueiredo. Que goleada, galera. Pintura, o quarto gol. Lançamento do Serginho, espetacular. O toque do Felipe. Juninho. Bola rolada de lado. Lima, dentro da área, ameaçou o chute. Lima. Carlos Luiz Fernando. Bom momento para o Guarani. O gol! Gol! Luiz Fernando. Gol do Guarani. Vibra torcida do Guarani. Bateu de esquerda. Luiz Fernando. Bola rasteira para o fundo do gol. Quatro Atlético. Um para o Guarani, Léo. Um recado para o Atlético, que tem que voltar para o segundo tempo. Juninho. Recebeu de volta o Juninho. Pode até bater para o gol, Juninho. Um chute. Golaço. Gol! Juninho. Gol do Guarani. Diminui o time de Divinópolis, Juninho. Uma bomba de fora da área. Por vários ângulos, foi nela o Renan. Chute bastante forte do Juninho. Cartão vermelho. O Emerson já tinha cartão amarelo. Ele levantou a blusa para comemorar o gol com o Juninho, para brincar com a torcida. E aí, não pode. O Atila aplicou o amarelo. Ele já tinha foi exposto.